Olá, seja bem-vindo a nossa aula gratuita de visualização criativa. Eu agradeço a sua presença e espero de alguma maneira poder contribuir com essa tremenda ferramenta para que nós possamos utilizar no nosso dia a dia. E assim, é claro, vencer alguns obstáculos que nós temos em relação aos nossos potenciais. A primeira pergunta é, por que escolhemos afinal visualização terapêutica? Bom, eu já trabalho com essa ferramenta desde 1998 e olha, não é algo novo não. É algo já antigo, mas infelizmente pouco explorado. O que nós temos? Nós escolhemos essa ferramenta porque ela está presente no nosso curso de limpeza emocional de 21 dias. Ela foi inclusa junto com outras ferramentas dentro desse curso. Por quê? Porque justamente ela tem resultados excelentes. Você não precisa ser experto no assunto, não precisa se demorar muito para fazer a prática, porque eu sei que as pessoas hoje em dia, tudo que é muito mais de meia hora parece que é uma eternidade. E essa ferramenta, ela é simples e rápida, com resultados extremamente eficazes. Então você tem algo que não é tão recente, mas não foi muito bem explorado. Tem algo que pode incrementar os seus potenciais com resultados excepcionais. E claro, que realmente você não precisa fazer como se fosse um exercício constante, uma disciplina tão grande para obter esses resultados. Outras ferramentas que nós temos são a mentalização positiva, nós temos as afirmações positivas, nós temos a auto-hipnose, nós temos também mantralização, subliminares, brainwave, touch brain, enfim, nós temos várias ferramentas que compõem o nosso arsenal terapêutico. E essa foi escolhida a dedo para que você utilize e para que você perceba na sua vida os resultados. Tudo é uma questão de prática. Na verdade, nós somos às vezes muito céticos em relação a algumas práticas, algumas teorias, algumas técnicas. Eu mesmo, eu só coloquei essa e muitas outras ferramentas no meu uso diário e dentro do nosso hall de ferramentas porque eu a utilizei. E eu obtive um sucesso incrível. Eu simplesmente, há muitos e muitos anos atrás, inclusive, visualização terapêutica foi o nosso segundo CD que nós lançamos, há muitos e muitos anos atrás, eu agreguei mentalização positiva com visualização criativa. Essas duas ferramentas causaram, assim, na minha vida uma transformação incrível. Não só de limpeza emocional, como na minha parte financeira, que houve, assim, uma reviravolta tremenda. Então, é importante a gente deixar bem claro que não há limites para o uso dessas ferramentas. O segundo ponto é, nós precisamos conhecer muito bem a ferramenta porque, afinal, você está usando a ferramenta. Imagine o seguinte, imagine que você usa uma coisa, só que se você não vê o manual de instrução dela, você não sabe até que ponto você pode utilizar ela de uma maneira melhor. É como num carro. Você chega no carro, vai utilizar o carro, mas se você não lê o manual, você não sabe muitos detalhes que vai fazer toda a diferença. Por isso que eu falo, o nosso primeiro dia de curso é justamente para a gente se adaptar ao entendimento da ferramenta. A maioria das pessoas pegam lá na internet uma mentalização, uma visualização, começam a usar, mas não sabem a fundo qual que é o mecanismo que está ocorrendo. Como que eu posso aprimorar? Como que eu posso mudar? Existem N formas, às vezes, de impulsionar. E é claro que nem todos conseguem fazer uma visualização com 100% de aproveitamento. Tem pessoas que são mais auditivas, outras são mais sinestésicas. Enfim, a gente precisa, então, entender esses processos que estão dentro de nós. O primeiro passo, então, é a gente conhecer sobre o cérebro. Isso é fundamental. O cérebro é incrível. É incrível. Às vezes eu falo que, eu crio uma analogia como se o cérebro fosse como o fogo. O fogo, se você usar ele de uma maneira sábia, correta, inteligente, você faz, por exemplo, um churrasco com o fogo. Você acende lá o fogarelo, etc. Mas se você não souber e não dominar o fogo e não entender como ele funciona, você joga esse fogo na sala, por exemplo, ao invés dele acender uma lareira, ele vai causar problemas pegando fogo em toda a sala, no prédio, etc. Então, a gente precisa entender como funciona o cérebro. A partir do momento que a gente entende sobre o cérebro, o seu funcionamento, aí nós podemos tirar um aproveitamento maior dele. Bom, o que nós temos a primeira parte que nós precisamos entender é sobre percepção. Por quê? Nós vamos falar sobre visualização criativa. O que é isso, afinal? E por que tem a ver com nossa percepção? Imagine o seguinte, nós vamos visualizar. Doutor Paulo, mas nós vamos visualizar com os olhos? Não. Nós vamos visualizar na mente. Você não precisa estar com os olhos abertos para visualizar. Ah, entendi. Então, o processo de visualização é com a mente? Exatamente. É como se você estivesse fazendo uma meditação, porque envolve também um relaxamento, um processo de relaxamento. E nesse processo todo de relaxamento e respiração, isso lhe prepara para fazer a visualização. é visualizar detalhes ou coisas pré-determinadas na sua mente. Esse é o processo. Perfeito? Mas para isso, você tem que entender que nós temos cinco, cinco mecanismos de percepção. A primeira é visual. Você vê, aquela informação chega no cérebro, decodifica. Você escuta, vem a informação, chega no cérebro, decodifica. Você olfato, sente o cheiro, o aroma, vai para o cérebro, cria um processo de neuroassociação e aí você codifica. O sabor. Você sente o sabor doce, amargo, azedo. É um sentido que chega até as papiras, vai para o cérebro e é decodificado. E o tato. Você toca, você sente. E esse sentir vai ser codificado também lá no cérebro. Nós temos o quê? Cinco sentidos. E nós vamos usar o da visualização. Só para você ter ideia, quando a gente visualiza alguma coisa, com os olhos abertos, visualizando um objeto, nós ativamos 30 áreas diferentes do nosso cérebro. 30 áreas são processadas. Você tem o registro da imagem, que é o primeiro passo. é analisado esse registro da imagem. Passe então para a memória. Na memória tem o raciocínio e por final a emoção. Emoção não é coisa do coração. Emoção é coisa do cérebro. Que fique bem claro então. Então eu quero que você entenda o seguinte. Imagine o seguinte, você sente um cheiro de café da manhã. O sentido é guardado em uma memória. está lá. Isso tudo que eu estou falando é da neurociência. Comprovado cientificamente. Sentiu, fica guardado. De repente, você pega uma bala de café, sente o cheiro, é o cheiro do café. Aí você sente e relembra o cheiro do café. Inclusive, aquele momento que mais lhe marcou. Então, às vezes, você tem um cheiro de café linkado com uma emoção positiva, unido a uma emoção positiva. cheiro de café quando a minha mãe há 30, 40 anos atrás fazia café e eu era criança e eu me sentia tão bem. Linkou, uniu, guardou na memória. Quando você respira, você sente o cheiro do café, aquilo vem à tona nesse processamento e você se sente bem. Saudades, gostoso. Mesma coisa com o namorado, meu primeiro namorado. eu escuto aquela música gostosa, romântica que eu escutei. De repente, eu estou num lugar qualquer, escuto a música, a música, ouve, vem pelo auditivo, entra na memória que está lá, linka, gruda, neuroassociação. Você relembra aquele prazer daquele momento. Isso para as coisas positivas e para as coisas negativas. Nós temos dois polos que são guardados as neuromemórias. E isso é muito importante a gente saber. Essas associações. O que nós podemos fazer através da visualização é remodelar algumas dessas associações também. Que isso é feito pela Programação Neurolinguística. Um outro curso nosso, da nossa linha, que trabalha ferramentas para impulsionar o quê? Os nossos potenciais. Aquilo que você tem de melhor. Sabendo se você é mais auditivo, se você é mais visual, se você é mais sinestésico, onde que está a sua percepção. E lá tem um conjunto de exercícios que impulsiona tudo isso. No nosso plano de aula, eu quero que você tenha contato. Primeiro entender sobre essa percepção do cérebro. Nós temos a neuroassociação. Perfume, sabor, algo que você vê, algo que você escuta, algo que você toca. isso cria a neuroassociação. Tem tudo a ver com visualização criativa, onde nós vamos criar uma visualização dentro da mente. Esse é o nosso processo. O mais interessante é que existem dois processos de visualização. O que nós vamos realizar é visualização criativa. por que criativa? Nós vamos criar um contexto e eu vou ensinar você a criar o seu contexto para que você caminhe por essa jornada de visualização e chegue até onde você quer. E tem uma outra modalidade de visualização chamada visualização terapêutica. Na visualização terapêutica, eu faço uma condução que não é criativa, porque eu deixo você livre no processo e tudo que está dentro do teu subconsciente guardado vem à tona. E você comanda aquela visualização, você não é guiado e todo o seu conteúdo subconsciente participa dessa visualização. No final, eu pergunto para você o que aconteceu na sua visualização? O que você pegou? Como que era o ambiente? O que você cheirou? O que a pessoa falou para você? Esses pequenos detalhes vão me dar um indício, um indicativo de como é o seu conteúdo psicológico, aonde que você está travado, o que está acontecendo dentro da sua psique. Visualização terapêutica. Finalidade terapêutica. Fidelidade de descobrir o seu conteúdo interno e trabalhar aquele conteúdo interno como um profissional qualificado. já a visualização criativa nós vimos por exemplo no filme O Segredo que utilizou da ferramenta mas não explicou tão bem sobre ela. São poucos profissionais que usam e são muito poucos profissionais que realmente levam com plena seriedade uma técnica especial, uma técnica fundamentada em conceitos neurológicos, da neurociência e que pode nos trazer um avanço incrível em se tratando de eliminar medos, ansiedade, buscar prosperidade, parar de fumar, enfim, nós temos várias e várias qualidades da visualização criativa que pode nos ajudar. Hoje, o nosso primeiro dia de aula é esse contato que eu quero ter com você. Visualização criativa. uma técnica, por que técnica? Porque existe um passo a passo nela. Você pode entrar na internet, por exemplo, e ver lá visualização. Você vai ver os mais surpreendentes tipos de visualização. Muitos, inclusive, muito esotérico. Até demais. Coisas a ver com anjos, arcanjos, luzes, enfim. Nosso tipo de visualização é muito mais pautado a resultados objetivos, concretos, que você pode mensurar, enfim, que esteja ligada à neurociência. Primeiro dia, primeira coisa que eu vou pedir para você. Todo curso, nós temos um passo a passo. Nós temos o que a gente chama de plano de aula. Como são quatro aulas apenas, é muito rápido, porque na maioria dos nossos cursos online são 20 a 25 módulos de curso para você fazer um por um a cada dia, ao seu momento. Esse é diferenciado, então nós não temos um plano de aula, nós vamos postar uma aula hoje, a outra com uma previsão, a outra com outra e a outra com outra. Quatro aulas, pode fechar, não temos um plano de aula, mas nós temos quatro, foi dividido em quatro pequenos módulos para a gente que a gente entenda e realize o exercício de visualização terapêutica. No final, eu vou deixar em áudio, inclusive, um exercício de visualização criativa e também uma pequena apostila passo a passo para que você possa imprimir, possa realizar o seu estudo, o seu entendimento melhor de alguns detalhes que talvez ficarem fora do assunto. O importante é em todo tipo de ferramenta que eu utilizo, seja ele as mais diversas, subliminares, brainwave, hipnoses, o que for. O mais importante é saber de onde você está saindo para onde você quer chegar. Isso é a coisa mais importante. Se, por exemplo, você está travado em algum assunto pessoal seu e você não consegue chegar do outro lado porque você parou no meio da ponte, nós precisamos medir, saber onde você está e com a visualização se você está atravessando a ponte. Isso é importantíssimo. Isso não dá para falar sobre eficácia de ferramenta. Tudo é muito lógico. Então, o que nós pedimos? Que você separe um caderno ou algumas folhas de sulfite ou a sua agenda. Anote lá o dia que você começou o curso, o primeiro dia o assunto. Depois, escreva sobre as suas dúvidas. É importantíssimo as dúvidas. Depois, poste as dúvidas aqui embaixo nos seus comentários. Não entendi corretamente isso. Não entendi corretamente aquilo. Para que a gente possa ir pouco a pouco esclarecendo. E você entender perfeitamente como funciona o processo. depois você vai fazer o exercício. Você fez o exercício? Ah, doutor Paulo, no exercício eu senti isso, senti aquilo, senti esse... essa questão aqui que ficou aberta em mim. Eu visualizando o negócio, mas fui para outro lugar. Afinal, o que está acontecendo? Coloque nos seus comentários. Eu vou explicar para você o que está acontecendo, o que faltou, o que falhou, o que será. Nada mistificado. Tudo de uma maneira extremamente científica. Outro detalhe, a sua anotação é importante, porque se você faz uma visualização para conseguir um emprego, eu quero que você visualize, escreva lá o dia que você fez a visualização, quantos dias você fez e você foi fazer uma entrevista. O que aconteceu na entrevista? Ah, doutor Paulo, também estou com problema de emagrecimento. Vamos fazer uma visualização para emagrecimento? Vamos! Então, vamos compor essa visualização. Fizemos a composição, você realizou essa composição, funcionou? Não sei, peraí, você tem um plano? Tem, você saiu daqui, fez as visualizações e agora? Como você está se sentindo em relação a uma dieta nova? A compulsividade de se comer é tudo esses detalhes que fazem toda a diferença, são vários detalhes importantes que vai diferenciar e mostrar a sua trajetória nas visualizações. O que a gente precisa entender bem é não existe milagre, as coisas não caem do céu, é simplesmente uma questão de você mensurar, de você entender e de você se auto-observar. É importante e fundamental essa auto-observação. Sem isso, a gente nunca consegue analisar o próximo passo aonde nós estamos chegando. Então, hoje, faça tudo isso e a gente vai se preparando para a nossa segunda aula. Eu aguardo você no próximo capítulo, na nossa próxima aula. Até mais! Tchau! 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 Tchau!